Fala família Botafoguense, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Davi Rodrigues, mais conhecido como Davi Fogão. Se você é novo no canal, se inscreve agora, ó. Se inscreve agora, vou te dar um tempo pra você se inscrever, deixar seu like e deixar seu comentário. Pra mais vídeos assim no canal. Canal novo, canal novinho do Botafogo, notícias do Glorioso. O único canal do YouTube que lê o seu comentário e comenta e te responde, valeu? Então roda a vinheta aí. Galera, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar do que a gente gosta. Vamos falar de Botafogo, futebol e regatas. Então galera, hoje saiu a notícia que o Salamon Calu não vai chegar na sexta-feira. Não vai ser apresentado no sábado, infelizmente. Eu já tinha dito no último vídeo do canal, aí se você não for inscrito, se inscreve. E vai lá, procura lá o último vídeo do canal, que seria muito difícil o Marfinense chegar. Por quê? Uma das coisas que a diretoria fala, não se inscreve. Isso a gente já sabe. E outra coisa, foi até bom, cara. Botafogo, você vai ter que corrigir uma coisa que você ia fazer uma burrice imensa. Dá uma moral pros perfis fake do Botafogo. Pelo amor de Deus, pelo menos uma vez. Ó, tá aí o perfil fake BRF Zé Pequeno. Pô, o perfil tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, sempre divulgando sócio-torcedor, sempre divulgando o Botafogo, sempre divulgando a marca, fazendo montagem. Fez a montagem do Marfinense e do Calu. Ele gostou, ele curtiu, ele seguiu a página. Então, convida o cara. Chama o cara aí, ó. Pô, fala. Chama o cara, não custa nada. Custa nada. O que custa? Custa nada. Chamou um monte. Chamou um monte de influenciador digital, pelo menos uma vez. Dessa moral aí, mudando de assunto, vamos falar de Pedro Raul. Pedro Raul recebeu uma sondagem do Lílida, da França. Só que, galera, pode ficar tranquilo. Nada demais. Só foi uma sondagem. Não teve proposta. Não teve nada. Fica tranquilo. Só vieram aqui e sabiam quanto tá. Tá tanto. Ah, não. Agora não. Então, fica tranquilo. Pedro Raul é nosso pro brasileiro ainda. Então, não vai ser uma bala juquinha e nenhuma jujuba que vai levar ele agora. Até porque a gente tá com o Luiz Henrique aí, ó. Na visão aí dos europeus aí. Que tão oriçado pelo moleque. Então, pode ficar tranquilo, torcida. Outra coisa. Vou falar aqui mais uma notícia especial pra vocês aqui, ó. O basquete, galera, pode voltar a qualquer momento. Só depende de nós. Chegamos a 40, 50 mil sócios torcedores. Dá pra pagar o salário dos jogadores. Dá pra voltar com o basquete. Porque o Felipe Neto já se propôs a voltar com o basquete. Entendeu, galera? Só depende de nós. Galera, vamos falar da... Uma das notícias da semana aí que deixou o Botafoguense meio pedavida. Que foi o adiamento da partida do Botafogo e Bahia, cara. Pela primeira rodada do brasileiro. Mas isso aí a gente já sabia que, devido à pandemia, poderia acontecer, né? Mas, infelizmente, a CBF sacaneou logo quem? O Botafogo. Não tem jeito. A CBF é inacreditável. Mas, tudo bem. A gente sabe que eles têm medo de nós. E vamos que vamos. Vamos pra cima do Bragantino, cara. A galera pode ficar tranquila que a Globo tá negociando com o Bragantino pra transmitir a partida. Então, vai ser televisionado. Provavelmente, tá 80% certo de ser televisionado. Então, pode ficar tranquilo. Galera, vou te pedir, pra finalizar o vídeo. Se inscreve no canal. O canal é novo. É o terceiro vídeo do canal. Eu sei que ainda não tá legal aquela coisa. O áudio, o som, o visual do estúdio. Não é um estúdio. É de casa. Tô fazendo ainda aos poucos. O estúdio tá sendo montado. Mas, se inscreve no canal. Vamos divulgando aí. Vamos ajudar um amigo botafoguense. E é isso. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Eu vou responder a todos os comentários. E isso. Valeu. Salve pros alvinegros aí. E um abraço. Valeu. Valeu.